E um outro acidente também, que chamou a atenção no final de semana, foi na cidade de Leme do Prado, uma colisão frontal entre dois automóveis. Segundo informações, um dos motoristas invadiu a contramão, atingiu o veículo que vinha no sentido contrário. Um motorista morreu no local e o outro, motorista do outro veículo, teve fraturas nas duas pernas. Ele foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que veio de Montes Claros, de helicóptero, resgatou essa vítima e o encaminhou para atendimento especializado. Então, em Nicomédias, três vítimas fatais e três acidentes, e as causas desse acidente serão apuradas pelas autoridades. Mas o importante, em Nicomédias, é que as pessoas tenham cautela, precaução e sejam, vamos dizer assim, fiéis aos preceitos, conceitos e regras da direção defensiva, Nicomédias. É, a direção defensiva, as orientações, obedecer as regras de circulação, obedecer os limites de velocidade, cuidar do veículo, cuidar da própria saúde enquanto condutor. E só um parêntese a respeito desse acidente que envolve gado, até que alguém um dia tenha uma brilhante ideia de nos limites de rodovia, essas fazendas que passam por rodovia, ou rodovia que passam por fazenda, que haja um limite maior, né? Um limite maior de extensão dessa cerca, para que o gado, porque o gado não tem juízo, o gado não é racional. Ele não é, ele não é racional, até que ele tem um limite para longe da rodovia, porque ele salta a cerca ali e vem para a rodovia. É quem vem e depois não consegue frear o veículo, vai colidir com um bicho de tantas arrobas, sobra o quê? Quebra o pescoço na hora. Obrigado, viu, Fantônia? Obrigado por sua informação.